Há quatro anos, o mundo espera por esse dia. Domingo, depois do esporte espetacular, 11h40 da manhã, a Globo transmite ao vivo a cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar. Logo depois, 15h para 1h da tarde, a bola rola para o jogo de estreia com os donos da casa. Catar e Equador, três horas de repouso. Essa casa não tem nada. Família, paraíso. Em seguida, às quatro. Acho que sei porque ele é tão bom quanto você. Ele é seu clone. Projeto Gemini, em campeões de bilheteria. E na sequência, 5h30 da tarde. E no primeiro dia de Copa do Mundo, uma conversa com ninguém mais, ninguém menos do que o técnico da seleção brasileira, Tite. E mais, um bate-papo com os craques que vão estar em campo. Luciano comanda o Domingão com o Hulk.